Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. De acordo com o novo Boletim Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, foram confirmados mais nove óbitos pelo novo coronavírus, sendo oito ocorridos nas últimas 24 horas. Agora, o Amazonas totaliza 2.938 mortes pela doença. E as redes sociais de um supermercado da capital foram hackeados por usuários não identificados. A direção da empresa disse que já foram tomadas todas as providências juntos ao órgão da área de segurança da conta. E os clubes de futebol retornam os jogos a partir do dia 9 de agosto, segundo nota divulgada pela CBF na tarde desta segunda-feira. Eu sou Ceila Monique do Portal Norte de Notícias.